Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Cerca de 80 profissionais de saúde estão afastados de suas funções por conta da Covid-19 em Nova Friburgo. Segundo a Prefeitura, cerca de 60 são profissionais do Raul Sertã e 20 da Atenção Básica. Ainda segundo o Executivo, uma portaria foi publicada no Diário Oficial para que servidores de outras secretarias possam trabalhar nos postos de testagem, em tarefas administrativas, como preenchimento de fichas, organização das filas e informação à população. O município suspendeu as consultas em oito estratégias de saúde da família, Amparo, Rio Grandina, São Lourenço, Polaria 1, 2 e 3, Campo do Coelho e também Vargem Alta. Os profissionais que trabalham nessas unidades serão realocados para centros de testagem. De acordo com o comunicado da Prefeitura, nas unidades mencionadas, a marcação das consultas acontecerá apenas para grupos prioritários, gestantes, oericultura em menores de dois anos, saúde mental grave, hipertensos e diabéticos descompensados graves, pacientes em tratamento para tuberculose, HIV e ranceníase. No mesmo comunicado, diz que as consultas voltarão a ser agendadas em breve. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.